E aí galera, aqui é o Paulo Apira, e nesse vídeo eu vim trazer um vídeo que algumas pessoas pediram aí, que é sobre as regras do 3S. Ah, pra quem não sabe, o 3S é um 3v3 nas partidas privadas, né, montado nas partidas privadas. É tipo comp, só que com regras que são competitivas, né, porque o comp convenhamos que não tem nada de competitivo nele. Tem vários erros no competitivo, que só a Band pode corrigir, né, mas enquanto a Band não corrige, a gente pode ir jogando 3S, igual a gente fazia no Destiny 1, que são com regras que eu vou falar aqui. Então, espero que vocês gostem desse vídeo, vou começar aqui então pelos mapas, os mapas do 3S são o Tempo em Chamas, Terras Feugíneas, Vale Sem Fim, Os Penhascos Mortos e, por final, Javelin 4. Pra mim, são os 5 melhores mapas do jogo, sem argumentos, né, tirando o Terras Feugíneas, que poderia ser substituído, só que não é tão ruim, quanto os outros mapas que estão no jogo, então, né, é o menos ruim, digamos assim. O mod de jogo é Enfrentamento, 50 pontos, 15 minutos e 7 segundos pra reaparecer. Os mods de capa, que são banidos na capa, né, são Dinamon, Distribuição e o mod pra pegar mais munição na capa, né, os mods do ano 2, os catadores, que não é um mod, é um perk, na verdade. Os mods pro Elmo, que são banidos, são Conexão Remota, Espingardaria e Reto de Luz, que são todos que você pega mais super, matando com Sniper, Shotgun e Fuso de Fusão. O Fuso de Fusão, em especial, tem um perk que é banido, que é o Pano de Emergência, que é muito OP se você souber usar Fuso de Fusão. Não vale usar mods duplicados no item de classe do ano 3 e não vale destacar mods similar na armadura do ano 3. Mods como as cargas de luz, né, e outros no slot 4 da armadura, né, você tem 4 slots na armadura, tem o da recuperação, esses mods todos, tem os mods de recarga mais rápida, essas coisas, tem o terceiro slot e tem o quarto, que são da Season, né, os slots da Season são banidos no 3S. A classe só vale 2 cara por classe, ou seja, apenas 2 caçadores por time, ou 2 arcana por time, e por aí vai. Também, não pode usar a mesma subclasse, por exemplo, se você tiver 2 caçadores no time, você não pode usar 2 arcstrider, não pode usar 2 predadores noturnos, por aí vai. Bolha, Martel, a parte do meio, eu esqueci o nome na verdade, mas eu falo que é a parte do meio do Martel, né, que é aquela que quando você joga o Martel pro chão aqui, ele segue, ele pelo mapa, o cara pelo mapa, são banidos, e, por exemplo, se o teu time tiver 2 arcanos, é proibido usar 2 rifts de cura, e também você só pode ter 1 snap pro time. Itens de precisão especiais, é, na subclasse de espectral, são banidos, porque, né, tem informação como o Warhack no 3S é banido. Botar de armadura exótica durante a partida é banida, usar emote e espada, e a habilidade da parte de baixo do downblade, né, que você vê atrás das paredes, é banido também. Se matar de propósito e usar áreas fora do mapa, são banidos também. Macro, obviamente, é banido também. Ah, e agora, que é a melhor parte, né, onde as armas e todas as armaduras exóticas são banidas. Então, vou começar com as armas aqui, obviamente, pesada, você não pega. Usar 2 armas exóticas é banido também, ou seja, apenas um cara pode ter espinho, outro cara pode ter a ace, e por aí vai. Umas granadas, shottings automáticas, snipers de 140 de RPM, são banidas. Última palavra, senhores lobos, recusa, revoker, elianas, chapirone, pirone, minha arma favorita, simetria, lemonarque e arbaleste, são banidas também. E as armaduras exóticas banidas são, igual nas armas, você não pode repetir armadura exótica, ou seja, se um caçado tiver estompes, você tem que usar outra exótica. Guerreiro eterno, máscara de olho singular, ombreira dos chifres destroçadores, guardas do lanteu, ursa furiosa, rastreador de inimigos, ferrão de quepre, domínio do controverso, lascas de galanor, alquimia sanguínea e estabilizadores geomagnéticos. Essas são as armaduras banidas no 3S, armas e armaduras, né? Se vocês quiserem pausar o vídeo e ir pausando e escutarem direito o que eu falei, né? Das armas e armaduras. E por fim, o artefato, qualquer perk na quinta coluna é banido, ou seja, aquele antigo que você tinha o reshield no arc, quando você estava esquiva, é banido, né? E agora também tem, na verdade, também é banido. O Thundercore era banido também. Hoje em dia eu não sei qual é, porque nem o artefato eu tenho no jogo, pra vocês verem aqui como é o jogo IPV, nessa DLC. Então, esses perks da quinta coluna do artefato são todos banidos, porque são os mais importantes e os que mais contam no PVP. Então, essas são as regras do 3S, são várias regras pra tentar fazer o dash in this competitivo e tentar deixar a banda ver como que a gente faz as nossas regras, né? Quer dizer, nossas não, porque não sei o que faz essas regras, mas são votadas pelos, acho que são 10 caras ou 7 caras que votam essas regras gringos, que a maior parte dos gringos jogam, né? Eu tenho o FaceT hoje em dia, que não sei o que é uma plataforma que é antiga do CS, que agora tem PUBG, tem Fortnite, que é um site pra jogos competitivos, digamos assim. E o Destiny 2 entrou lá recentemente, na Shadowkeep, e tem ido mais ou menos, no início do FaceT, até era engraçado, porque você tinha um time que entra com dois, né? Você e mais um amigo, e entravam dois, e você jogava com um teammate aleatório, e você jogava 3v3. Hoje em dia já não é mais tão engraçado, porque eles tiraram a maior parte dessas coisas, e ficou chato, porque não tem realmente um nada no final, não tem um prêmio no final, então, por isso ficou chato. Mas é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, deixe um like favorito, compartilhe com os seus amigos, caso vocês queiram jogar 3S, para eles saberem quais são as regras. Deixa nos comentários aí, se vocês querem algum tipo de vídeo, me falem, me deem dicas pra vocês, que tipo de vídeo vocês querem. Muito obrigado a assistir, e valeu! Tchau, tchau.